Você conhece alguém que tem algum tipo de incapacidade? E que necessita para as coisas do dia a dia, da ajuda, de outra pessoa? Agora eu vou te fazer mais uma pergunta. Sabia que esta pessoa, se ela for aposentada por invalidez, pode ter mais 25% no valor da aposentadoria? Pois é. Isso está na lei e o Supremo Tribunal Federal já deu o aval dele. Repercuta esta novidade para outras pessoas que você conhece. Esta graninha pode estar fazendo falta e vai fazer diferença na vida de muita gente. Tem um vídeo explicando tudo isso direitinho no meu canal do YouTube.